Vamos agora ao vivo com o repórter Valdir Adriano ao fórum Enoque Reis, onde ocorre o julgamento do delegado Gustavo Sotero. Ele é acusado de matar o advogado Wilson Justo. Hoje foi dia de depoimentos das testemunhas. E o que teremos amanhã, hein, Valdir? Boa noite pra você. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, o julgamento continua desde as 8h30 da manhã. O julgamento permanece aqui no fórum ministro Enoque Reis. Vale ressaltar que todas as 14 vítimas, testemunhas que estavam previstas já para depor durante esse julgamento, já terminaram a sua participação no julgamento. Agora estamos justamente na parte mais técnica, dos peritos que foram contratados tanto pela defesa quanto pela acusação. Nesse momento, dentro do plenário, está prestando aí maiores esclarecimentos sobre o que ocorreu naquele dia, o perito que foi contratado pela acusação, representando aí o Ministério Público do Histório da Amazônia. Ricardo Molina estava explicando aí o que ele levantou a respeito desse fato lá dentro daquela casa de show durante aquela madrugada. Vale ressaltar que a previsão desse julgamento nesta data é até às 8h30, mas conforme aconteceu ontem, hoje pode se estender também até às 10h da noite e pode ser também transferido pela parte da manhã, onde amanhã, justamente amanhã vai ser ouvido o delegado Gustavo Sotero sobre o que ocorreu naquela madrugada daquela casa de show. Nós vamos continuar acompanhando e qualquer outra informação a respeito desse julgamento, nós voltamos ao vivo aqui no Jornal em Tempo. Volto com você. Obrigada, Valdir. Nós vamos acompanhar na íntegra esse julgamento e trazer novas informações a qualquer momento e também nos nossos telejornais. O ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, está em Manaus, onde cumpre a agenda oficial do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. No aeroporto, muitas pessoas aguardavam pela chegada do ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Muitas faixas e música tomaram conta do salão. Ciro Gomes veio a Manaus realizar uma palestra sobre desenvolvimento nacional e regional na Universidade Federal do Amazonas nesta quinta-feira. Amanhã ele participa de uma roda de conversa com servidores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e ainda cumpre a agenda na Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus. Eu fui ministro da Integração Nacional. Eu sei muito de perto que a Amazônia não é um problema. A Amazônia é uma solução extraordinária, desde que a gente ajude a achar o ponto de equilíbrio entre a justa súplica de desenvolvimento, a oportunidade de renda, de trabalho e a preservação desse santuário da humanidade que o Brasil é responsável por tomar conta dele, que é a nossa Amazônia. O presidente do PDT aqui no Amazonas, Issa Abraão, apontou Ciro Gomes como um grande conhecedor da economia amazonense. É de grande valia até para que ele tome aqui um grande banho de zona franca, de economia amazonense, de geração de emprego, renda. Em 2018, Ciro Gomes ficou em terceiro lugar na disputa para presidente da república e teve quase 8% dos votos aqui no estado do Amazonas. Dinheiro do FTI é repassado aos municípios do interior do Amazonas. Esse é um dos destaques do nosso giro político. O governador Wilson Lima anunciou nesta quinta-feira que já repassou R$ 77,5 milhões do Fundo de Fomento, Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas. FTI aos 61 municípios do interior. O último repasse, no valor de R$ 20 milhões, foi feito em novembro. Estão previstos mais R$ 10 milhões para serem liberados este ano. Com isso, o valor final do repasse para o interior será R$ 17,5 milhões a mais que os R$ 70 milhões previstos no início do ano. A Câmara Municipal de Manaus realiza nesta sexta-feira, às 10 da manhã, uma audiência pública para debater a lei orçamentária anual para o exercício de 2020. A ideia é dar transparência aos valores previstos de receita, que são de mais de R$ 6 bilhões e de despesas. A lei orçamentária deve ser votada e aprovada até a segunda quinzena de dezembro. E o Tribunal Federal da Primeira Região condenou à prisão o ex-prefeito de Parintins, Alexandre da Carbras. A pena foi fixada em nove meses e dez dias, pelo desvio de quase R$ 2 milhões de recursos federais da educação, repassados pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE. De acordo com a sentença, Carbras deve cumprir a prisão no regime aberto, mas perde os direitos políticos por cinco anos, período em que também não poderá assumir cargos públicos. O governo do Amazonas será o coordenador da compra de remédios pelos estados integrantes do consórcio interestadual da Amazônia Legal. A medida foi anunciada agora há pouco, durante a plenária do 19º Fórum de Governadores da Região, que contou com a participação do governador Wilson Lima e acontece em São Luís, no Maranhão. No próximo bloco, o prefeito interino de presidente Figueiredo decreta estado de calamidade pública no município. Agora são 18h36, nós voltamos em instantes. Legenda Adriana Zanotto